O Cruzeiro de Pesqueira é um local de referência há muito tempo na cidade Ele também há muito tempo é usado como um lugar de observação Porque dele dá para ter uma vista muito boa de pesqueira Ele tem uma história muito longa já, mas infelizmente ela é muito pouco conhecida Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o tema de hoje no Pesqueira Histórica Mas antes do programa começar, eu queria pedir, como sempre Que se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe o vídeo E se você estiver ouvindo pelo podcast, assim que possível, passe pelo Youtube para fazer a sua participação Mas agora vamos lá, vamos começar o programa Certamente o primeiro cruzeiro a existir em Pesqueira foi a Santa Cruz que existe em frente à Matriz de Simbres Aquela cruz, a original pelo menos, deve datar ainda dos anos de 1600 Ela provavelmente era o marco da missão do Ararobá A missão fundada pelo padre Sacramento em 1676 A cruz, a cruz original, a primeira cruz a ser levantada ali Pode datar dessa época Tem um mistério em volta da existência dela Dizem que quando o Frei Caetano de Messina esteve em Simbres e fez a reforma da Matriz em 1852 Ele encontrou ali o Pelourinho da Vila O Pelourinho da Vila de Simbres E ele teria demolido o Pelourinho no local Teria erguido a cruz que se encontra até hoje Mas, mais uma vez, lá vim eu, desmantelando mitos Quando o Frei Caetano esteve em Simbres, ali já havia uma cruz A Santa Cruz já estava lá Assim como a igreja estava muito ruim, estava arruinada Então, ele trocou a cruz que existia e estava em péssimo estado Ele trocou pela cruz que talvez seja a cruz que se encontra lá até hoje Já a Matriz de Santa Águeda Que teve sua construção também iniciada pelo Frei Caetano de Messina Naquele mesmo ano de 1852 Ela teve sua obra concluída apenas em 1889 E tudo indica que ela não tinha nenhum cruzeiro, nenhuma cruz em frente Ela não teve nenhuma cruz como marco, como aconteceu em Simbres Por conta, provavelmente, da missão Na Matriz de Santa Águeda não aconteceu isso Não houve um marco desse tipo O mesmo aconteceu com a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens Tudo indica que ela nunca teve um cruzeiro ou uma cruz em frente Ou em outra localização ao redor Tudo indica que Pesqueira nunca teve uma cruz desse tipo No seu perímetro, no que hoje é o seu perímetro urbano Então, a primeira cruz, o primeiro marco desse tipo em Pesqueira É mesmo o cruzeiro que existe até os dias de hoje E como é que ele apareceu na história? O pároco da Matriz de Santa Águeda em 1900 Era o padre, depois o cônigo frutuoso Rolim E ele promoveu no dia 18 de novembro daquele ano No dia 18 de novembro de 1900 A primeira Romaria em homenagem a Jesus Cristo Foi uma festa muito bonita, muito bem organizada A cidade foi toda enfeitada, foi iluminada com lanternas Nas ruas se colocaram arcos, bandeiras, enfim Foi uma festa ímpar Dizem que poucas festas na região E mesmo em Pesqueira foram tão bonitas quanto essa E essa festa se encaixa na história do cruzeiro de Pesqueira Porque ela teve uma continuação Teve esse dia, 18 de novembro de 1900 E um segundo dia, em 31 de dezembro do mesmo ano Em 31 de dezembro de 1900 No morro chamado Serrinha Que hoje é o bairro de Serrinha Um bairro afastado da cidade, próximo ao cruzeiro Bom, ali houve uma missa campal Com música, conferência e a inauguração de um cruzeiro Provavelmente aquela área já devia ser visitada pelos pesquerenses Porque, como eu falei no começo do vídeo Ali naturalmente era um local bom para observação Um lugar bom para se ver toda a cidade Dá para ter uma panorâmica muito boa da cidade Então já devia ser frequentado Mas para aquela inauguração Para a inauguração daquela cruz, do cruzeiro Que marcaria a virada do século A chegada do século XX Se fez melhorias no acesso Então creio que a partir dali As pessoas, por poderem acessarem com mais facilidade o local Provavelmente a frequência Aquela área se tornou maior Inclusive a gente vê Que algumas fotografias Talvez até várias tenham sido tiradas Pelo menos duas sobreviveram do começo do século Fotos panorâmicas tiradas Exatamente daquele local A gente tem pelo menos uma foto de 1900 Se não falha a memória Se a memória não me falha De 1911 e 1913 Segundo o professor Paulo Mello A cruz original era de madeira Mas em 1940 Em 4 de janeiro Caiu uma chuva de granizo em pesqueira E ela veio abaixo Provavelmente com o tempo Ela se desgastou Por ser de madeira Levar chuva e sol durante 40 anos Pode ter já danificado E a chuva de granizo Só concluiu O que o tempo Já vinha Fazendo Em seguida Foi colocada Uma cruz de cimento No lugar Que provavelmente É a cruz que existe até hoje De um material bem mais resistente Então Dificilmente O tempo Sozinho Conseguiria Acabar com ela Então provavelmente É a mesma cruz E o local Teve a sua história Muito marcada também Por conta da Sexta-feira da paixão Especificamente Pela procissão Que ocorre até hoje Na sexta-feira santa A procissão Sai da cidade E vai até o cruzeiro Antigamente Havia uma peça Que encenava A paixão de Cristo A peça Acompanhava a procissão E se encerrava Pertinho do cruzeiro A peça atualmente Já faz alguns anos Na verdade Que ela é encenada No pátio do convento Dos franciscanos Mas A procissão Continua Acontecendo ainda Anualmente Com muita popularidade Ainda Chegam Os anos 2000 E o cruzeiro Entra numa nova fase Da sua história Ele começa a receber Muitas melhorias Ele vai ficando Cada vez mais organizado Mais bonito E mais agradável No pé da cruz É colocada Uma escultura De Nossa Senhora da Piedade Também é feita Ali perto Uma gruta Que abriga Uma imagem De Nossa Senhora das Graças É feito Dessa vez Um mirante de verdade Um equipamento Com 12 metros De altura Com uma plataforma Uma plataforma Abrigada Ele é feito Com material herdado Da fábrica rosa Que dá um sentido maior Até A ele E o projeto É do arquiteto Hugo Pachão Realmente ficou muito bom E é um local E é um local muito procurado Porque se a vista Já era boa Com o mirante Melhorou muito Porque se ganhou Em altura Em altitude E ficou A vista de lá Lá de cima É fenomenal E em 2005 É concluída a obra Da igreja de Nossa Senhora das Graças E ela é muito bonita Ela compõe muito Aquele conjunto todo Ela é construída Com donativos Com ofertas De devotos De Nossa Senhora E de pesquerenses Em geral E o local Na verdade Ele vive Em constante Melhoria Atualmente Ele é um santuário O santuário conhecido Chamado de Santuário Monte da Graça O pessoal da administração Inclusive O pessoal que administra O santuário Está fazendo uma campanha Para arrecadar fundos Para continuar Com a obra E por ser justo Por ser uma causa justa Por ser uma causa Que melhora a cidade E a gente O pesqueiro histórico Que é sempre O melhor para a pesqueira Por isso que a gente Acha justo Divulgar Eu vou ler O número da conta Para você se quiser E puder Contribuir para a obra Vai aparecer também Aí na tela Na descrição Da postagem Quem estiver vendo No podcast Também vai ver Na descrição Mas eu vou ler De qualquer forma O número da conta Para se você quiser Colaborar Então vamos lá Está aqui É a conta Da Caixa Econômica Federal Agência 0775 É a conta Poupança Número 12292 Dígito 7 Operação 013 Em nome da Diocese de Pesqueira Mas enfim Vai estar aí Na descrição Repito A gente acha Que o santuário O monte da graça Independente de religião Independente de você Ser católico ou não Independente de eu Marcelo Ser católico ou não A gente acha que é bom Para pesqueira E se é bom Para pesqueira É justo que a gente Divulgue Mais uma vez Vai estar aí na tela Vai estar também Na descrição da postagem O santuário O monte da graça Realmente engrandece Muito pesqueira A gente percebe Que é um local Muito bem falado Muito bem comentado Na internet Isso é bom Para pesqueira Não tenho dúvida Nenhuma De que é Um grande Uma grande atração Para pesqueira Independente Novamente Independente Da religião É um local agradável Mesmo que você não seja católico E eu falo isso Porque o Pesqueira Histórica Ele não é um site católico Não é um canal católico Não é um podcast católico Embora eu não escondo Eu sou católico Católico convicto Como eu sempre falo Não é por ser católico Que eu divulgo Eu divulgo Porque é justo Porque é bom Para pesqueira É isso E nesse extra A gente tem um relatório Que fala Dessa festa Da festa que eu citei Da Romaria Em homenagem A Jesus Cristo É um relatório grande Não tem sentido Eu ler Por completo Mas tem um trecho E um final Dele Que eu acho muito interessante Eu queria ler Para ficar registrado Eu acho que vale a pena Vejo só a beleza da coisa Novo espetáculo Se contemplava Agora mais lindo Mais pitoresco E deslumbrante Era a iluminação De todas as casas De todas as ruas Por uma miríade De lanterninhas Multicores Sobraçando Todas as alturas Por entre arcos Cruzeiros Palmeiras Bandeiras Fazendo todo esse conjunto A agradabilíssima impressão Sobre toda A área da cidade E de quando em quando Subindo ao ar Grandes girolandas De foguetes Até alta noite E todo esse conjunto Nos elevando O pensamento As regiões Encantadas Foi uma festa Sem exemplo Sem uma nota Desagradável Quer pela afluência Do povo Quer pelo respeito Acatamento E prazer De todos os fiéis É por aí Esse relatório É de 27 de novembro De 1900 Por aí A gente tira A beleza da festa E a gente fica imaginando Se pudesse Voltar no tempo E assistir Um espetáculo Desse Bom É isso Por enquanto é só E até O próximo programa Valeu Obrigado E aí E aí